Música Vamos repetir esse verso outra vez, vamos lá Meu coração Toma a mão pra cima, pra cima, com alegria Música 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 Vem, 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 vem Eu me senti o valor Vem, vem, vem Eu sou da Bocatura do Senhor Eu vou, vem, vem É do pão do chão agora! 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 É do pão do chão! É do pão do chão agora! 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 É do pão do chão agora!